Fala time, André Luiz aqui e olha só, eu vou mostrar pra você uma parte de um vídeo que eu gravei lá em 2016, onde durante um evento ao vivo eu mostrei os passos que você precisa seguir pra ter mais consolidação da meta que você vai elaborar pra atingir nos próximos 12 meses e que você vai divulgar, né, uma forma de você consolidar essa meta e divulgar de uma forma mais precisa pro seu time de vendas. Então dá uma olhada aí no vídeo que essas dicas são sensacionais e que eu trago inclusive desde a época em que eu gravei esse vídeo dentro do meu programa Venda de Software na Prática que é um curso para diretores da área comercial implementar e estruturar o processo de vendas deles. Eu espero que você goste e a gente se encontra no final. Planejamento de vendas, tá? Como é que você vai fazer isso? Bem simples, tá? Bem simples, é como eu sempre falo. Não adianta a gente complicar, tá? Eu cansei, eu passei semanas estudando, lendo vários livros, livros, estudando o Cobra lá, que é um autor que eu gosto muito, fazendo planejamento comercial, como definir métricas, várias métricas. Nossa, eu gastei muito tempo desenvolvendo planilha de Excel pra me dar os controles, etc, etc. E aí eu pude perceber o quão, quanto tempo eu perdi fazendo, tentando complicar o que pode ser simples. Então a primeira coisa, pra fazer definição de meta, você precisa definir o tamanho do seu mercado. Então você tem que definir, e aqui eu vou fazer um parênteses, se você é meu cliente, né? Sabe o que eu tô falando, que é muito chato fazer essa parte, que é muito difícil fazer essa parte, porque infelizmente no Brasil, lá nos Estados Unidos, se você entrar lá e num site pagar um valor muito baixo, muito baixo mesmo, por uma lista, as empresas respondem, os empresários respondem as pesquisas, porque eles sabem que aquela resposta vai ajudar alguém a fazer negócios. E aí, ou até mesmo melhorar a performance deles, melhorar o negócio deles. Então eles respondem por gratidão mesmo. E aqui no Brasil, infelizmente, a gente não tem isso. Mas enfim, você precisa separar o seu mercado por segmento. De alguma forma, você tem que fazer isso. E aí eu vou passar uma série de sacadas, mais de 15 sacadas, para você fazer pesquisas usando você, ou seu pré-venda, buscar fontes de pesquisa para segmentar o seu mercado. Você precisa receber e definir qual é a sua região de atuação. Não adianta você que é uma startup querer escalar o seu negócio, se você não tem informação de mercado, e você não sabe exatamente se o seu MVP, vamos supor, eu peguei uma startup, por exemplo, como cliente, o MVP estava validado, eles tinham monetização, eles estavam no processo de aceleração, mas eles não tinham definição de mercado. Eles queriam vender para o Brasil inteiro, mas eles não tinham força de vendas. Não tem mágica, gente. Você tem que começar devagar. Tem que começar pela sua região, tem que começar a abraçar o Estado, tem que pegar o Estado vizinho, tem que ir. No Brasil, infelizmente, não dá para fazer isso. A não ser que você receba, você que é uma startup, você receba um aporte, e aí pega esse dinheiro, e aí bota no processo de marketing digital que cria uma escala. Mas eu não recomendo você fazer isso do zero, você fazer isso internamente. Contrata equipes e empresas especialistas nisso, que já está aparecendo aí bastante empresas especialistas no processo de escala de startup, para você colocar no seu projeto de aceleração. Então é muito importante você ter a parte de região de vendas, a região que você vai vender, e aí você define a quantidade. A quantidade de quê? Qual é o tamanho do seu mercado potencial? Ou seja, o que é o mercado potencial? Você pode pegar uma lista, comprar uma lista, pegar qualquer empresa aí que tenha inteligência artificial, que tenha chatbot, enfim, que tenha qualquer informação um pouco qualificada da lista, do segmento que você quer atuar, mas você tem que definir o mercado potencial. Ou seja, você não vai conseguir efetivamente vender para todo mundo. E no primeiro módulo, eu vou dizer porque você não consegue vender para todo mundo, porque nem sempre todo mundo reconhece que tem um problema. Então você, no primeiro momento, não vai vender para todo mundo. Outra é que nesse mercado que você define como mercado potencial, alguns já são seus clientes. Então você tem que desconsiderar do planejamento de meta, porque você, na meta geral, na meta de vendas novas, né? Então você tem que definir para esse mercado qual é o seu ticket médio e quanto que você quer crescer em cima desse mercado no período de tempo. Então você vai fazer um planejamento anual, você define que você quer 10% do mercado versus o ticket médio. O ticket médio você pode botar, agrupar o projeto inteiro, né? Que aí eu vou mostrar agora aqui na avaliação de anos anteriores, como é que você pode definir ticket médio. Você pode botar o projeto inteiro que eu colocava no meu planejamento e recomendo que os meus clientes façam. Então a gente bota lá licença, adesão, enfim, tudo que entra de CDU ou de LU, de licença de serviço. Ou você pode botar a sua manutenção mensal vezes 12, porque você está fazendo o planejamento anual, né? Então a manutenção mensal vezes 12 e o serviço inteiro, né? Uma expectativa de serviço que você pode colocar. Enfim, quais são as receitas que você vai ter quando você vende um negócio? Aí você bota isso tudo dentro de um pacote e define que esse é o seu ticket médio. Quando você define qual é o mercado e em quanto tempo, você pode agora definir meta, né? E aí você define a meta por ano. Então se você define a meta do mercado, você tem que dizer o quê? Você tem que fazer uma avaliação dos anos anteriores. Como é que foram os seus anos anteriores? E aí você obviamente tem que avaliar o histórico de vendas. Ah, mas André, acontece muito com clientes. André, antes você não tinha equipe de gestão comercial e agora eu tenho. Então o meu histórico é o histórico falido, assim, eu não tenho nada. Tudo bem, não tem problema. O que você vai fazer, na verdade, agora é implementar o modelo para que nesse ano você registre o seu histórico, para que no planejamento do ano que vem você utilize esse histórico. Então eu vou mostrar como fazer isso. E aí conforme o tempo vai passando, os anos vão passando, como você fez o curso de venda de software na prática agora, você vai pegar esse modelo, vai implementar e vai aprimorar esse modelo nos próximos cursos, né? Então aqui, anos anteriores, você tem que ver o seu histórico de venda. Por que o seu histórico de venda? Muitos clientes e muitas das empresas que eu trabalhei, eles trabalhavam a meta por regime de caixa. O que é regime de caixa? Eles fazem a avaliação da meta batida depois que recebem a venda, né? Recebem do cliente um projeto. Mas olha só, você leva, às vezes, três, seis, oito meses, até um ano, um ano e meio, para vender um negócio. Então se você fizer a gestão por regime de caixa, você não vai ver o impacto que o gestor comercial está colocando agora. Então a minha recomendação é que você faça tanto o planejamento de meta quanto a gestão por resultado por regime de competência. O que é regime de competência? É na entrada do pedido. É no fechamento da proposta. Por que você pode fazer isso? Porque através desse histórico, né? Se você fizer avaliação do regime de competência e o histórico da competência, você pode identificar a sazonalidade de venda. Então eu tive um cliente, por exemplo, que ele falou para mim que períodos de eleição, ele tinha uma plataforma para gestão política e gestão de leis, e ele disse que em período de eleição era o pior ano dele. E aí eu disse, mas por que o pior ano? Não, porque ninguém quer comprar. O prefeito não quer falar sobre investimento, o secretário está se candidatando a prefeito, todo mundo está se candidatando a prefeito e a eleição está acontecendo e ninguém quer comprar nada. Eu falei, mas olha só que bacana, ao invés de você diminuir a tua meta, você tem que aumentar a tua meta. Porque é o seguinte, ao invés de você ter um lead, que é um prefeito, durante o ano eleitoral dele, o ano de mandato dele, você tem um prefeito para prospectar, no ano de eleição você tem quatro, às vezes três, às vezes até seis prefeitos para prospectar numa eleição. Então você tem que bater a meta por regime de competência. Não sei se você está achando engraçado ou não, mas às vezes uma visão de fora vem com essa sacada, uma visão de um construtor vem com essa sacada. E aí você define sazonalidade. O ano de eleição tem que triplicar a meta, se eu fizer análise de competência. Então eu faço análise de sazonalidade e aí eu defino o meu percentual da meta por quarta. Então, por exemplo, a final de ano é ruim de vender o meu software porque está todo mundo de férias e não sei o quê. Então no final do ano, no início do ano, antes do carnaval, você não pode pegar só a meta global e dividir por 12 ou dividir por 4, por trimestre. Alguns chamam de quarta ou trimestre. Então se você estudar a sua sazonalidade, você vai começar a identificar em qual período você, com a mesma equipe, com a performance legal, com o processo bem alinhado, bem afinado, quando que você vende mais ou menos. Você precisa então analisar a sua competência para fazer definição de meta para os anos anteriores. Então você define e cobra resultado da sua equipe por meta batida. E aí quando você define a meta por quarta, você pode trabalhar a venda direta. E aí você vai definir essa meta por solução, por software, né? Por solução pode ser serviço, serviço mais software, enfim. Ou você pode vender só software modular, aqui no caso. Você pode trabalhar a meta do canal direto, você pode trabalhar a meta por indicador de negócio, enfim, aí você decide aí como fazer a implementação. Bom, eu espero que você tenha gostado das sugestões que eu passei nesse vídeo. E olha só, reforçando, né? Eu gravei esse vídeo lá em 2016, quando eu abri as inscrições para o meu curso Venda de Software na Prática. É que é onde eu oriento empresários e diretores da área comercial a como estruturar a área comercial e marketing digital de suas empresas. E olha só, dá uma lida aqui na descrição desse vídeo, porque nós estamos com inscrições abertas com uma oferta super especial que vai somente até o final desse mês. Então, para você conhecer esse curso e decidir se é o momento de você melhorar o seu posicionamento, crescer mais do que você já está crescendo no mercado, com um bom planejamento, estruturando de forma adequada a sua área comercial e aplicando estratégias de marketing digital no seu negócio, aproveita essa oportunidade. porque a partir desse mês o preço vai voltar ao normal. Tá bom? Então, eu espero que você aproveite esse mês para estudar bastante sobre como o Venda de Software na Prática pode ajudar você e a sua equipe. E se você tiver interesse ou tiver alguma dúvida, pode me escrever no privado aqui que eu vou responder para você. Um grande abraço e até mais! Tchau! Tchau!